PSN Games Digitais. Jogos digitais a partir de R$ 30,00. Links na descrição. E aí, molecada, beleza? Ice Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Call of Duty Advanced Warfare. Meu Deus do céu, jogando Call of Duty, saindo um pouquinho aqui do Destiny. E vocês estão vendo que estou jogando minha conta COD Ice Wolf. E estamos no ranking 1, no level 1. Puta que parolas. E vamos começar aqui com RTC, que eu não coloquei a nome, eu não sei nem como colocar, se é RTC, se não é. Vamos tentar aqui jogar essa mudegueira. Eu não trouxe antes... Marcos Nubão, Junior, PlayBR. Então, eu não trouxe gameplays aqui antes. Muitas gameplays desse jogo. No modo multiplayer. Eu vou trazer o modo zombies quando sair a DLC, que está logo por vir aí. Eu não trouxe nada, cara. Por quê? Estava com muito lag. Aqueles problemas de lag aqui no Call of Duty estavam muito ruins de jogar. Então, eu acabei não trazendo nada de gameplay daqui. Trouxe bem pouquinho, acho que umas duas, três. Estava bem empolgado com o jogo. O jogo não é ruim. O jogo, por sinal, é muito bom. Só que estava muito lagado aqui no PlayStation, cara. O jogo no PlayStation 4 estava muito ruim, muito ruim mesmo. Por isso que eu não trouxe nada. Tirei o Call of Duty muito do canal, no caso, né? Tipo, e é um dos jogos multiplayer que eu mais gosto. Eu gosto até mais do multiplayer aqui. Com certeza, gosto muito mais do multiplayer dos Call of Duty do que o multiplayer do Destiny. O Dash gosta do modo história, sub-de-level, aquela coisa toda. Mas o PvP lá, que é o Crisol e tal, eu não curto muito não. Mas jogo também lá. E a gente mata um pouquinho. Beleza? Então, vamos começar aqui uma série, cara. Vamos ver se eu consigo terminar essa série aqui no Advance of Warfare. É o seguinte, eu vou tentar... Hoje não, porque é o primeiro vídeo, né? Vamos inaugurar aqui o bagulho, esse bagulho, esse bagulho, certo? E nos próximos vídeos, provavelmente eu tire essa série de load, dou uma editadinha no RTC. Só pra vocês verem a partida mesmo. Como tá desenrolando com a mim, subindo de level. Em vez de eu ficar esperando esses loads engraçados aqui, né? Eu gosto de jogar rushando nos mapinhas. Eu não sei se eu vou conseguir jogar rushando aqui direito, porque eu joguei aqui muito pouco. Mas vamos que vamos, vamos tentar fazer uma gameplay aqui legalzinha pra vocês. Beleza? Vamos que vamos aqui. Rushando, menininho. Vamos aqui, eu ia subir ali, só que eu notei um negócio pra silenciar aqui a corridinha. E eu não vi o cara lá em cima, e o cara já tá deitado. Oh, meu Deus do céu. É mapa de camperagem de sniper bonitamente. Vamos que vamos. Mas vamos ver o que a gente pode fazer aqui. O cara tá tudo deitado. É Team Deadmatch, os caras estão camperando. O cara tá morto, tá viva, meu Deus do céu. Eu tô vendo nada. Oh, Jesus, velho. É Team Deadmatch, esse cara não parou. Eu vou ter que trocar aqui por um assalto, provavelmente. Porque eu vou ficar jogando aqui com uma sub. Não é muito... Oh, meu Deus do céu. Eu tô tirando meus amigos toda hora. Tô muito cego nessa vida. Tô muito cego nessa vida. Calma aí, calma aí, calma aí. Vamos ver aqui. Vamos por aqui. Eu matei o primeiro kill, Jesus. Vamos ver aqui. O que que? O que que é mais um? Oh, meu Deus. Eu sou muito ruim, Jesus. Vamos começar a continuar com a Submachines. Eu gosto de jogar com a Submachines. Vamos continuar com a Submachines. Sendo que o mapa não é de Submachines. Oh, cadê você? Olha, olha, olha. Tá cabendo. Eu já tinha me escondido, velho. O cara é de Termal, Nazarento. Camper, maldito. Filho da mãe. Modofoca. Nosso time tá ganhando o que importa. Vamos arregaçar esses vagabundos do campo, maldito. Fiedorento. Fiedorento. Tá camperando. Opa. Opa. Tá pulando ali. Opa. Deixa pra mim. Tem outro aqui que eu vi. Ah, mano. Não é mentira. Não é mentira, Jesus. Oh, mano. Esse cara tá tudo camperando. É de Sniper, velho. Oh, lasqueira. Matou mesmo essa porra. Subi aqui nessa merda. Aqui, vamos aqui. Estou já em cima. Chumba, 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 chumba. Chumba, 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 chumba. Não chumbou nada. Olha que vira do capiroto que não atira na... Ah, não. Acabou a munição. Eita, pistola do capiroto. Ah, eu venho pegar arma no chão, velho. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Que o bagulho é louco. O bagulho é louco, velho. O bagulho é louco. Calma. Calma. Muita calma nessa hora. Calma. Estão tentando atirar em mim. Jesus. Eita, mano. Eu tenho que colocar uma mirinha nessa arma aqui que tá foda. Aqui dois. Aqui dois. Cadê você? O amiguinho atirou aqui. Tinha alguém. Ai! Sai, perereca mansa. Sai, menina, capiroto. Estou deitado ali, Chesus. Vem com um susto, eu não enxerguei bundegueira nenhuma. Estou cego mesmo. Ufa, morreu ali. Morreu, Jesus. Morreu, 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 morreu. Ufa, tem sniper ali. Ai, ai, ai. Roubadinha. Sobeu uma arma aqui. Ai, caramba. Ai, caramba. Ai, me deu uma porrada, velho. Ô, lazarento, velho. Vamos que vamos. Vou me dar um jab aqui, velho. Ó, cadê? Ó, cara, aqui. Estou atirando em quente, assim. Os caras estão ali embaixo. Estou atirando em tudo. Aqui. Toma, chuva. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, ó. Nossa, essa mira não dá. Essa mira não dá. A arma pula mais que água selvagem. Ela está deitadinha ali, vocês viram, né? Ai, Jesus. Ai, que mira do capiroto, velho. Calma, que a gente está acostumando a galerinha a voltar a atirar aqui em cá o fim do dia de novo. Porque o bagulho é louco. Tem cara ali, eu tenho assistência. Firmeza. Vamos que vamos. Aqui, 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 ó. Cadê você, Tio? Morre. Capita. Carrega. Põe a cara. Calma. Rank 3 do bagulho. Rank 3. Já tá, já, 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 já. Calma, calma, calma. Meu Deus do céu. Cadê vocês? Oh, meu Deus do céu. Esse cara está campeirando. Estou sentindo que eu vou morrer com o sniper. Estou sentindo. Pacote de ajuda, Caminho. Oh! Oh, 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 oh. Tem como pular aqui? Tem. Estou atirando em mim, estou sentindo. Estou jogando no carro. Ai, está atirando. Carrega, carrega, carrega. Ai, Jesus. A munição está baixa. E aqui? Acabando. Ah! Verdadeu do céu, velho. O Saban me matou. Uh! Terere. Uh! Terere. Uh! Terere. Terere. Primeira partidinha que eu botei. Legal, cara. Carginha do jogo. Não tem como nem escolher nada. E os caras logo com o Beside ali, ó. Abaul, Apelão dos Inferna. Mas firmeza. Eu fiquei no último time. Fui 11 barra 9. Eu estava com uma empolgação pensando que eu estava arrebentando. Eu estou no ranking 4. 11 barra 9. Que bosta. Vai que bosta. Pega nada. Fica começando agora. E está voltando a mira aqui de novo. No baguete. Dos berregunais. Dos berregunais. Certo? Aí eu vou te dizer que é muito importante esse itemzinho. Vamos voltar aqui. Para a gente já não perder tempo nessa bodegueira. Eu queria ganhar uma arminha aqui. Essa aqui é a S-A-S-M-1. É muito boa. Eu vou aqui de baú. Hoje aqui de baú. Vamos aqui colocar aqui, 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 aqui. Cadê você? Aqui, aqui. Cadê você? Aqui, aqui. É, mas isso aqui também é bom. Então deixa assim. Aqui, vamos trocar isso aqui rápido. O bagulho é louco. Vamos assim, editando aqui mesmo. Assim, vamos editando bonequinha aqui mesmo. A gente vai dizer esse iniciador, estimulante, estimulante, escudo. Vixe, deixa assim mesmo. Aqui, concurso. Não, concurso é uma bosta. Vamos colocar isso aqui que também não acabou nem usando. Será que eu vou dar tempo de arrumar mais uma coisa? Aqui é uma bosta, bosta, tudo bosta. Ai, meu Deus do céu. Stick, vamos mudar aqui. Stick, esse daqui não ficou. Eu vou deixar assim mesmo. Não tem como mudar nada. Para Jesus. Consegui, olha. Faltava um segundo ainda. Oh, delícia. Biolab. M, 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 E. E aqui. Oh, esse long aqui. O ER é bom. Então vamos ficar no time dele. Porque aí a gente pode ganhar a partida. Ele botou 25. Morreu 5 na partida passada. Então ele vai ajudar. Eu falei pra vocês. Nesse vídeo aqui eu não vou editar os loads. Não espere uns loads aí. A gente vai continuar com o load aqui. Nos próximos vídeos vamos tirar esse load. E daí pode ficar mais com a gameplay do que ficar com esse load. E você ouvir esse otário falar que sou eu. Beleza? Então vamos aqui. Vamos aqui carregando essa merda. Que demora pra caceta. E eu não aguento ficar olhando. Não está de apertar o pezinho. Só que eu não vou apertar. Não. Vamos esperar aqui. É um negócio que eu falo demais. Vamos ver. Vamos ver aqui. Vamos ver com essa aqui agora. Vamos com essa aqui. Aquela arminha lá está muito ruim. Eu nem sabia se eu podia mudar de fato sozinho. Se eu não podia. Mas vamos que vamos aqui. Vamos fazer o barulhinho. Barulhinho. Olha o barulhinho. Olha o barulhinho. Oh meu Deus do céu. Barulhinho. Ai meu Deus do céu. Onde estava esse corno? Ele estava pulando ali. Eu estou com a televisão abaixo. Eu nem ouvi o barulho da arma. Tem cara aqui. Mano aqui. Tem cara aqui. Calma. Tem qualquer silenciador exo aqui. Olha o cara ali. Está voando. Vou. Ah. Olha aí. Esse pulou pra frente. Pulou pra trás. Esse é o homem elástico agora. Ela pulou pra frente. Pulou pra trás. Pulou pra trás pro lado. Oh. Demônio de jogo. Viu. Viu. Eu sou dos Call of Duty antigo. Dos Call of Duty. Cadê? Ai meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. A minha do cara é boa. A minha é ruim. Nossa. Eu caí no time podre. Eu caí no time que não presta. Tá. Vou morrer. Eu vejo mais um. Calma. Vamos ficar aqui. Morreu o amiguinho aqui. Ah mentira! Atirei antes! Dei uma prefalha no moleque, ai meu que eu quero é isso daí! Eu nem atirei! Uuuuh, conexão! Uuuuh, beleza! Uuuuh, beleza! Vamos aqui! Morre! Se eu não acamperar, isso aqui vai proteger o perímetro taticamente, porque o time está ruim! Olha ali, olha ali, olha ali, olha! Olha ali, olha ali, olha! Aqui! Uuuuh! Assistência, velho! Ah mentira, esse cara não morre, cara! Ah, eu quero tal de obsidian, né mano? Olha isso! O cara mata dois, fica, mata mais um, só porque a arma é foda! É muito desequilibrado os Call of Duty, velho! Uuuuh, o cara tá... Então já estou tomando tiro, velho! O cara tá tomando tiro e não morre, cara! Olha isso, mano! Tá muito ruim a conexão também, velho! Ah, meu Deus do céu também, né? Meu Deus do céu, meu Deus do céu, né? Ah, não dá! Tô nem pegando tiro e a conexão vai tá horrível nisso daqui, olha! Tô em último time de novo, meu Deus! Olha isso! Nem atira, cara! Meu Deus! Ah, ai não vale, conexão tá horrível! Ah, lá, lá, o lag! Ah, olha isso, velho! Eu darei double kill aqui porque o bagulho é louco! Que legal! O que é, olha, o que é o armário do zílio O�를 nos salvamos para o jogo? O armário do zílio Esse golpe é quase me morto! Cuidado, vou soltar uma granada deinois! Eu tira outro ali em cima Eram dois Meu Deus É moleque, a partida não foi nada empolgante com o Ice Wolf não Meu deus, que nubada Nossa, que nubada Feia, Jesus Fazendo na perna do outro, cara Não morre Que berra, ainda bem que não me vira ali atrás dele Ainda foi negativo, o cara foi 27 barra 1, o outro ficou 2 barra 9 e todo mundo se lascou no meu time Então galera, esse foi aqui o primeiro RTC aqui do canal do Call of Duty Adapter Nossa, tem que estar ali aqui, a W Jesus, meu Deus do céu E foi a razão da partida, essa segunda partida foi uma merda Mas não ficamos negativo, isso que vale também, essa bosta Vamos voltar aqui nessa parada Beleza? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado Se inscrevam aí no canal, se vocês querem mais ver aí O RTC aqui no canal do Call of Duty Adapter Dá aquele like de favoritos no vídeo e compartilha E nas redes sociais com seus amigos Pra ajudar o canal daquela opada, galerinha Beleza? Valeu, falou e fui Tchau 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 Tchau